MÚSICA Geeks do meu Brasil! Edson Rossato aqui no programa Em Contexto, um programa que traz semanalmente entrevistas de cultura e entretenimento de quadrinhos, literatura, cinema, TV e cultura pop. E hoje, nossa pauta é Demetrius Dante, Demetrius Dante e os Absurdos de Will, com o quadrinhista Will! Grande Will! Will, a gente tem um problema, Will. Você não tem sobrenome, cara? Só Will? Não tenho sobrenome, Will. É, se por exemplo, eu falo assim pra… É igual Madonna. É igual Madonna. Madonna, verdade. Batman. Batman. É, só que é um problema, porque você fala assim, ah, eu queria recomendar uma HQ do… Ah, de quem é? Do Will. Will do quê? Não Will só, Will. É mais difícil a pessoa saber. Você já teve alguma dificuldade com essa coisa aí de um nome só? Não. Assim, as pessoas acham estranho, ó. No começo, assim, né? Pode achar estranho, mas não causou, nem causou nenhum problema. Então tá bom. É, assim… Então quem sou eu pra falar alguma coisa? Não chegou no meu conhecimento, né? Algum problema. É, porque o Will já assim, a gente tem o William e aí fala assim, ah, não sei o que é Will e tal, porque o Will, assim, é uma coisa mais íntima. Então, quer dizer, se o seu nome principal já é o Will, o íntimo eu nem imagino que seja. Não, é que, assim, quando eu cheguei… É o William, o íntimo dele é o William. Quando eu cheguei nos quadrinhos, quando eu adotei o nome Will, ok, só tinha eu. Depois apareceu um monte de Wills. É, eu percebi isso. Tem o Will Leite, né? Tem o Will tirando. Tem o Will tirando. Então, assim, apareceram com sobrenomes, né? Ok, já fizeram sobrenome. Então, assim, como eu já tinha adotado o Will, então, deixei assim. O que acontece? Por coisa dessas coisas de vocês fazerem cagastro, internet, então, no meu Facebook, por exemplo, é o Will Sideralman. Que é o nome do seu personagem. Porque eu coloquei lá. Na época, eu nunca imaginei que aquilo ali ia ser uma… teria que ser uma referência, né? Viraria uma referência. Então, acabou virando uma referência. Então, muita gente, inclusive, quando vai fazer programação impressa, escrita, assim, escreve o Will Sideralman, acha que é o nome mesmo. Entendi. Me apresenta como o Will Sideralman. Mesmo eu falando que é o Will, ah, o Will Sideralman. E acabou ficando. E eu não tenho muito problema com isso, não. Beleza. Ótimo, então. Veja bem. Não é a primeira vez que você vem ao programa em contexto. Lá na primeira fase, que é aquela fase que a gente fez na Flix TV, que era uma web TV, você já foi lá e tal. E a gente já falou sobre algumas HQs suas, né? A gente já falou da outra vez sobre a HQ Mil Léguas Transamazônicas. E também que teve a sua forte ligação com ela, né? Porque o argumento foi seu e você entrou em contato com o quadrista, o Spaka, e pediu pro Spaka desenvolver, escrever o roteiro. Não foi mais ou menos isso? Exatamente isso. Então, e ela acabou até ganhando o prêmio HQ Mix, né? Como é que foi a sua relação com essa HQ? E você imaginava que ela pudesse ganhar esse prêmio? Então, assim, primeiro agradeço o ouvinte, né? De novo, tá aqui no seu programa, né? É também. Olha só, no preâmbulo, em vez de falar, ô, obrigado por ter vindo e tal, eu fui dar bronca nele por causa do nome dele. Muito bem. Então, agradeço, né? Tá de novo aqui no Em Contexto, bem legal. Então, e é assim, e antes de responder, porque já que vai acontecer isso mesmo, então, já a gente vai falar no laudo, porque toda vez se fala no laudo. Toda vez se fala no laudo. Então, eu vou falar um abraço pro laudo. E eu vou dizer que o laudo, pra não ficar fora de nada, o laudo escreveu um texto de contracapa de uma das edições do Demetrius Dante, um texto muito legal. Então, agradeço ao laudo. Grande laudo fera, Júnior. Tá em todos os nossos programas aqui. E falando do meu legislação da Amazônia, é assim, primeiro, como eu disse naquela época, né? Eu tinha uma ligação muito forte ali, né? Porque foi um projeto que eu tinha muito carinho por ele, né? Como ele nasceu, né? Como foi desenvolvido, a minha opção. Só pra quem não sabe ainda, na verdade é um encontro imaginário entre o Barão de Mauá com o Júlio Verne. Exatamente. E aí eles criam um projeto lá, que quem quiser vai ler lá. Mas esse foi o argumento, o argumento que você chegou pro Spark e falou, olha, eu queria fazer esse encontro aqui. É, joguei essa ideia nele, assim, e aí a partir daí ele desenvolveu, né? A gente teve conversas anteriores, ideias, surgiram várias ideias e a gente ia tocando, né? Até que chegou na hora de escrever o órgão com aquilo ali em Avada, mais ou menos o caminho que a gente queria dar ali pra história. E a proposta que o Spark fez, ele fez o roteiro e a gente seguiu daí. Então, assim, mas era um projeto muito, que eu gostei muito de fazer, né? E até a opção, como eu disse lá, de fazer independente, porque eu queria ter o controle, queria cuidar de toda parte, queria sair do jeito que eu imaginava. Então, assim, quando chegou, ela saiu em 2015, né? Ela foi publicada, lançada em 2015. Quando chegou em 2016, na época do primeiro, do Trofega e Mix, ela foi indicada, né? Estava indicada e, pra minha surpresa, né? Ela ganhou, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, porque, sabe assim, foi meio que um coroamento ali e uma confirmação de que, realmente, toda aquela energia que a gente colocou no quadrinho, ela passou ali pro leitor, né? E os caras, o pessoal que leu, os jurados que leram, indicaram. E depois, o pessoal Ivota, né? Também conheceu, foi lá e quis dar o referendo ali. Então, foi muito legal, assim. Que bom, cara. Eu fiquei muito feliz, assim. Foi um dos prêmios, assim, que eu ganhei, assim, que me deixaram muito, muito feliz. Legal. No outro programa, a gente também mencionou um outro projeto seu, que era com o roteiro do Gustavo Nascimento, se eu não me engano. Gustavo Nascimento. Que era o Blefe do Homem Morto, que era uma história inédita do Sherlock Holmes. Isso. Então, naquela época, você não tinha lançado ainda, né? Aí, agora, você já lançou e teve… Como é que foi a repercussão dessa HQ? É, essa… Ela foi lançada em 2016, né? E, assim, por ser… Eu desenhei o quadrinho, né? O Gustavo me convidou pra… O projeto era dele, né? Eu… Tudo bem, né? Assim, ele me passou ali em forma de livro, eu decupei, transformei em quadrinhos e tal. Mas o projeto era muito dele. A gente lançou na CCXP, foi muito bem ali, né? Naquele lançamento, assim, vendeu bem o quadrinho e tal. Mas como o projeto é do Gustavo, assim, o quadrinho é dele, assim, digamos… Eu desenhei… Então, assim, ele talvez tenha mais feedback do que tá acontecendo. Como é que tá o quadrinho? Se já vendeu… Quanto da tiragem vendeu? Né? Isso eu não sei, né? Isso eu não sei porque… É… Eu tive… Eu tinha algumas edições… Eu fiquei com edições… Mas teve uma boa aceitação da sua parte, assim? As pessoas chegando pra você… Assim, o pessoal curtiu, né? É… Porque é uma história inédita de Sherlock Holmes, né? É uma história inédita de Sherlock Holmes, né? É interessante isso. É uma história… É… Como eu disse lá na época, assim… É uma história inédita e típica do Sherlock Holmes, né? Sim, sim. É uma coisa que parece que tá tudo resolvido. O Sherlock não é resolvido, ele vai lá, se mete, resolve e… E é outra coisa, né? Era uma coisa e vira outra coisa no final. Entendi. Bom, vem cá. Você fez financiamento coletivo, foi pelo 20 mil léguas que você fez? Qual foi? Quais foram? O… O… O mil léguas, né? O mil léguas transamazônicas. Mil léguas… Eu falei 20 mil? Bom, 20 mil. Desculpa, eu misturei. É porque tem o 20 mil da editora Nemo, né? É verdade, você também fez isso. Que a gente falou também. É. É, então, o mil léguas transamazônicas, ele foi por financiamento coletivo. Na época, eu lembro que você falou que não ia nunca mais fazer esse tipo de trabalho, porque… Não, eu vou exagerar aqui. Você nunca mais ia fazer porque aquilo lá deu muito trabalho, pra… Né? Esse financiamento coletivo, depois você fica mandando as coisas. Nossa, foi difícil pra caramba. Aí você falou, não vou mais fazer. Não, eu não ia fazer. Então fala, explica aqui como é que foi. Você me perguntou e na época eu respondi assim, que se você me perguntasse, como você estava me perguntando, se eu voltaria a fazer, naquele momento eu não faria. É, mas por que que você não faria? Justamente porque assim, primeiro assim, ele é desgastante, né? Fazer um crowdfunding, né? Rapidamente, fala o que que é desgastante, porque tem muita gente que não sabe como é que é isso. O que que é? Porque você tem que, você tem que, assim, é o jeito que eu trato, né? De repente, tem outra pessoa que chega e fala, você tá fazendo tudo errado. Você tá fazendo tudo errado. Né? Ok, beleza. Então, como eu trato assim, eu vou fazer, então eu monto a campanha ali, né? Eu crio as vinhetas. Eu não pego o texto ali, pego o texto, colo e jogo lá e deixo o programa, a plataforma do Arte resolver pra mim. Então, você coloca lá. Eu coloco o projeto, mas eu crio as vinhetas, eu crio as ilustrações pra fazer o gráfico ilustradinho, né? Eu não deixo de... Então isso demanda o tempo de... E a divulgação constante. E a divulgação, então eu vou criando, ao longo da campanha, 60 dias, né? Geralmente eu faço campanha de 60 dias, apesar de me falarem pra mim que é melhor fazer menos, mas enfim. Então, durante a campanha, eu vou criando peças de divulgação. O pessoal que acompanha essas campanhas sabe que eu posto os brindes, eu tiro foto brindando com cerveja, com vinho, com água, com café. Todo dia tem um... Sabe, a campanha pulou 1%, né? Eu já vou lá e brindo. Eu acho que as pessoas que estão apoiando merecem ter a minha consideração. O feedback e tal. Agora veja, depois que você consiga... Isso desgasta, isso toma um tempo, né? E o desgaste, isso é desgaste antes de ser publicado e depois de ser publicado. É. O desgaste, por exemplo, eu tenho... É que eu até tenho uma curiosidade aqui. Porque uma das recompensas lá era o seguinte, você fazia recompensa e não era pra receber pelo correio, era pra receber em algum dos eventos que você ia... E se a pessoa nunca ia lá e você ficava pra entregar esse negócio? É, então, acontece, né? Por exemplo, tem gente que abanoindo. Agora, da última campanha mesmo, por exemplo, tem lá. Eu tenho ainda uns sete gibis lá, uns sete pacotes, não só um. Tem pacote que tem mais de um gibi, né? Comprou mais coisa, né? É, pra entregar. Desde aquela época? Não, não, não. Tô falando da última campanha. Ah, da última campanha. Por exemplo, tô ensinando exemplos. Que ano foi? Não, agora. Essa campanha de agora. Nesse ano mesmo. Ah, foi esse ano. Tô dizendo um exemplo, né? Então tá lá. Porque a pessoa não foi no evento, né? Tava marcado pra ir. Aí a gente tem contato. Ah, não pude ir. Ah, não, não deu certo. Eu vou. Mas me chama que eu vou. Então, vai ficando lá. O verão igual lá também aconteceu. Terminou a campanha. Sobrou lá uns dois ou três que a pessoa não foi. Ficou, ficou. Porque assim, a pessoa apoiou pra retirar pessoalmente. Então. Não tem porque você mandar pelo correio. Aí, é. Aí, às vezes, assim. Às vezes a pessoa entra em contato comigo. Ou eu entra em contato. Falei, e aí? Você quer encontrar em tal lugar? Né? Eu, ah, mãe, eu tô lá no X lugar. Você quer encontrar? Ah, posso? Vou, entrego. Beleza. Mesmo que não seja evento. Mas você falou agora isso daí. Eu achei que muita gente não fosse. Falei, ah, eu vou apoiar e tal. Mas aí, acaba não indo ao evento e vai ficando. No meu caso, não sobra muito, não. Não sobra muito, não. Porque eu já ouvi a mesma estrutura. Que a pessoa demorou um ou dois anos pra poder retirar. Então, assim. É desgastante pra quem faz o financiamento coletivo. Porque quer entregar e a pessoa acaba não pegando. É, às vezes, assim, por exemplo. Às vezes a pessoa entra em contato e fala assim, manda. Então, assim. Ah, eu apoiei pra receber, pra retirar, mas não vou poder. Quanto é o correio? Me manda. Então, eu pago o frete ou você me manda. Beleza, eu mando. Então, acontece isso. Tá. Mas eu nunca tive, assim, nunca sobrou. Tem uma pessoa, por exemplo, do financiamento. Não do Mil Legos, mas do Demetrius Dente 3. Que ela apoiou. Eu mandei pelo correio. E voltou. A carta, né? Endereço conhecido. Mandei um e-mail. Nunca me respondeu. Tá lá. Tá lá. Um dia. Um dia, quem sabe. Um dia ela lembrar. Poxa, esse cara eu apoiei e não me mandou ainda. Aí ela vai me dar bronca. Eu vou dar bronca dela também. Tá, mas e hoje? Hoje você volta a fazer? Não, eu voltei, né? Eu fiz a… Depois eu participei, não tão efetivamente, no Bluff do Homem Morto. Que a companhia era do Gustavo. Mas eu também cuidei dessa parte de divulgação. De fazer a companhia bonitinha, as vinhetinhas, né? Porque era um projeto que eu tava desenhando. Eu quero que as coisas saiam bonitas, né? Assim, tem um padrão ali que eu tenho na minha cabeça. É… Eu fiz, indiretamente, eu fiz dois gibis do Demetrius Dante. Eu fiz… Eu fiz… E você conseguiu chegar ao 100% ou não? É. O número 3, ele não chegou na meta, né? Ele chegou quase na meta, né? O número 4, que era uma meta mais baixa, ele… Era um gibis mais simples. Ele chegou na meta. Beleza. É… Bom, o… Eu acho que eu, assim… Eu criei um método. Então, eu tô mais tranquilo em fazer a companhia. Entendi. Bom, vamos lá. Você falou do seu personagem Sideralman, que virou seu… Que algumas pessoas acham que é o seu sobrenome. É, tem uma historinha legal, mas eu não vou contar. Simões tá muito longo. Tá bom. Se sobrar um tempo, a gente se conta. Então, o seu personagem Sideralman, né? Ele teve histórias no fanzine subterrâneo. Dois gibis solos. E uma revista junto com o Homem Grilo, que é a Duca do Simões. Exatamente. É, que fim levou ele? Que você não fala mais dele? Então, ele, né? Ficou ali meio na… Esquecido, né? Depois desse… Desse aparecimento subterrâneo, né? O… Quando teve a revista do Homem Grilo, o Cadu retomou. Por quê? O Cadu, ele é… Ele é… Ele se encanta pelo personagem, né? Ele é… Ele é… Ele me puxa pra fazer histórias do Sideralman, né? Ele e a Mônica, minha mulher. Mônica Lann. Mônica Lann. Ela, sim, ela gosta do personagem. É… Então… É… Pra… Pra responder diretamente o que o fim levou, a gente tá… É… Com uma campanha no Catarse… Um Catarse… Assinaturas, que chama, né? Sim, sim. É como se fosse um apoia-se, um… Esses sites que você vai pagando… Pessoa paga um informês e vai ajudando o quadrinista ao seu material. Então, tá lá. Já tem uma primeira parte pra ser entregue pros apoiadores. Não foi entregue ainda… Entregue o quê? O… Uma história. História online. História online. Ah. É. Até porque o Cadu não publica mais impresso, né? Você sabe disso, né? Por opção? É, por opção. A gente precisa chamar o Cadu pra ele explicar isso. É. Vamos trazer o Cadu aqui. O Cadu aqui precisa ter rampa pra subir. É elevador. É, ele tá… Ele tá… Não tá andando mais. É… A gente não entregou ainda porque o Cadu não escreveu o roteiro. Então, eu não desenhei ainda. Mas o Sidereal Man, ele tá no Catarse lá. Então, ele tá vivendo. Tá vivendo mais na… Por impulso do Cadu, que gosta do personagem, né? Pai, você não gosta? Não é possível. Eu gosto do personagem. Acontece. Eu gosto, mas quando eu iniciei essa trajetória com o Demetrius Dante, eu acabei me encantando mais com as histórias, com as histórias. Meu, isso tá parecendo coisa de pai que tem um segundo filho e esquece do primeiro. Eu só tenho um filho, por isso que eu só tenho um filho. Pra não correr nesse risco. Tá bom. Entendeu? Eu me encantei mais com o Demetrius e eu segui mais o Demetrius. Mas, Sidereal Man, ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, vamos falar do Demetrius. Demetrius é o último, o seu último lançamento aqui, né? Que é o quarto volume, né? É, o quarto gibi, né? O quarto gibi do Demetrius Dante. Nossa, falei tudo errado aqui. Então, mais uma HQ, né? São quatro lançados até o momento e mais algumas HQs online no site petisco.org. É só petisco.org. Não vai fazer igual a besta aqui que colocou lá www.petisco.org. Não foi. É só petisco.org. É bem mais simples. Essas histórias são sequenciais ou não? Não. Essas histórias são... Tem de tudo isso, né? Tem os quatro gibis, né? E mais algumas histórias online. Algumas já estão no gibi também, mas tem online net também. Elas não são sequenciais. A pessoa pode comprar, ou ler lá no site, ou adquirir em qualquer uma das edições. Ah, eu gostei mais dessa, eu quero comprar. Ela pode comprar e começar a ler em qualquer momento. Não tem uma história inicial que ela precisa, obrigatoriamente, ler aquilo pra entender. Né? É... São histórias independentes. Começo, meio e fim todas. Começo, meio e fim. É lógico. Existem algumas referências que são faladas ali no meio, mas elas não... Ah, pô, quem que é o... Ah, o Homero? Quem que é o... Não precisa ler a história do Homero. Não precisa saber. Né? Ele não vai influenciar o entendimento dentro da história. Tá. Diferentemente das outras três, essa... Esse quarto, que é esse aqui, né? Deixa eu ver se é essa. É isso. Essa aqui, ó. Esse quarto volume aqui, esse quarto gibi, ele é uma história única e curtinha. É diferente das outras, porque nas outras tinha uma que era... O três, se não me engano, era uma história só, comprida. E nos outros tem... São mais de uma? São mais de uma. São mais de uma. Por que que essa aqui foi curtinha? É... Que assim, eu... Eu comecei o ano, eu meio sem saber se eu ia lançar um novo Gibi do Demetrius. Né? É... Mas aí, bateu aquela vontade, né? Você sempre tem vontade. História sempre tem, e desejo de fazer sempre tem. É... Mas eu tava... É... Envolvido com... Doze páginas, acabei de contar. É, tem treze, na verdade. Tem uma página, tem um final alternativo. Ah. Um final extra depois. Ah, tá. Essa parte eu não vi. É. Ela, na verdade, ela teria só dez páginas. Né? No final, ela acabou subindo pra treze. Ah. Né? Porque, né? Foi me empolgando e acabei fazendo. Porque eu tava envolvido com um outro projeto, é... E achei que não ia ter tempo de fazer. E aí, numa conversa com o Omar... Omar Vignoli. Omar Vignoli. Ele... Do Coelho Nero. É. Ele deu uma ideia lá. É. Ah, e se tivesse um demônio preso numa garrafa? Beleza. Se tivesse uma mulher e tal. Deu uma ideia, deu um argumento, né? Eu não vou falar também, porque a história é tão curtinha. É tão contra qualquer coisa, é spoiler. É spoiler. Não dá. E somos contra spoiler aqui. Então, ele deu essa premissa, esse argumento aí. Então, eu fui trabalhando, né? Falei, bom, vou lançar uma história curta, né? Por quê? Também era meio que... Pra manter a tradição de ter um gibi do The Beatles Dance todo ano. E lançar no Festival Guia dos Quadrinhos. Que foi agora... Que agora eu estou órfão, né? A gente vai... A gente vai fazer um outro evento aí, pode ter certeza. É... Então, era isso. Então, lançar o gibi. Tem o gibi do The Beatles Dance Dance nesse ano. E... E lançar, né? É por isso. Tá. Mas tinha que ser curtinha. Tá bom. Eu só podia fazer curtinha. E esse personagem, ele mudou o visual ao longo das HQs, né? Porque eu lembro que ele tinha um Sobretudo e tal. Agora ele tá mais assim, camiseta. É. Que assim, quando ele começou a ser publicado, né? Ele entrou no Subterrâneo. Começou a ser... No Subterrâneo, ele era um... Um fanzine. Um fanzine, né? Onde eu comecei a publicar quadrinhos. Junto com... Ah, tem uma turma. O Samuel Bono, o Márcio, o Monsur, o Marcos, o Venceslau. Passou um monte de gente. Daniel Esteves também tá lá? Daniel passou escrevendo um roteiro. Ah, tá. Em uma edição lá. A gente chamou roteiristas pra fazer histórias. Né? Gente que só desenhou, fez só pin-up, né? Gente que entrou, fez quadrinho e depois saiu. É... Ele entrou no Subterrâneo porque tinha deixado de ser publicado um personagem lá. É... Que era um detetive. Era um detetive, anos 40 e tal, né? E eu falei... Pô, saiu um detetive. Eu queria publicar um personagem novo. E falei, eu vou fazer um detetive. Quando eu comecei a bolar o Demetrius Dante, a minha inspiração, o impulso foi fazer um detetive pra substituir o que tava sendo publicado e já não seria mais publicado. E a inspiração era Dylan Dogg, por isso Demetrius Dante, porque Dylan Dogg tem a... A literação, né? É, os dois Ds. E o Hellboy, né? O Hellboy. E o Hellboy tinha a coisa da capa, né? Então, ficou na minha cabeça e eu peguei e fiz aquele estereótipo, né? Eu estive estereotipado mesmo, assim, do... Ah, do... É, tipo Columbo, né? É, isso também. O Columbo era uma capa de chuva, mas... É, mas enfim. Mas, bem, só que ao longo do tempo, as histórias dele se passam em São Paulo. São histórias contemporâneas, né? É... Eu comecei a perceber... Que aqui é quente. Aqui é quente, né? Que não... É, um cara... Né, ele não... Ele mora na... Ele mora na... Na Praça João Mendes, né? Anda ali pelo centro de São Paulo e tal. Né? Mesmo que fosse um frio, mesmo não frio, né? Ok, né? Eu falei, achei que não era. Achei que ele tinha... Não tava cabendo, né? Tinha um visual mais despojado. Então, ele começou a usar uma camisa, usar tênis, alça jeans, né? Se bem que jeans já era. Porque eu quis dar... Eu queria dar esse ar mais contemporâneo. Tem que trazer animais pra perto da gente. Ó, tem muita pergunta aqui e tem pouco tempo. Então, vamos lá, ó. Esse lançamento é o quarto. No terceiro, Demetrius Dante comemorou dez anos de criação, né? Trouxe uma história só, mais longa, fazendo referência ao personagem. Que foi a motivação para a criação do Demetrius. Você falou que foi o Dylan Dog? Não. Foi o Roboy? Quem? A motivação era o personagem... Era um personagem chamado Derek, que era publicado no subterrâneo. Ah! O Derek é do Márcio Garcia. Que era o detetive anterior? Isso. Ah, entendi. Era o... Chamava Derek, né? Então, também, o Derek entrou aí por causa disso. Ah, o meu... Esteve também vai chamar... Também vai ter o nome com V. E aí, depois, veio a liberação do Demetrius Dante e do Dylan Dog. Entendi. Então, o Derek foi a motivação. Entendi. E nessa história do trem, que você tá falando, ela vai lá atrás. Ela começa lá atrás, na época do Derek. O Derek e ele... É um detetive dos anos 40. A história desse gibila começa lá nos anos 40. E vai vindo, né? E desembolta no tempo atual. Hoje, na mitologia do Demetrius Dante, o Derek, velhinho... Não sei como ele tá sobrevivendo. Ele tem um soro da luta. Ele tá velhinho. Ele é meio que um mentor ali do Demetrius. Ele teria o quê? O cara é onselha. Ele... Na década de 40, teria 60, 70, 80... Putz, quase 100 anos. É, o cara tá muito velhinho. Em algum momento, ele morre. Tá bom. Você trabalha com vários parceiros, roteiristas. Inclusive, por exemplo, aqui o Omar, que você falou que deu argumento pra essa última aqui. E outras pessoas também deram outros argumentos aí também. Mas você também trabalha com roteiristas e sendo você o desenhista, né? Vamos mencionar alguns nomes e alguns trabalhos seus com eles, pra gente valorizar esse pessoal aí. Tá, mas no Demetrius ou geral? No geral, no geral agora. Demetrius a gente tem, ó, eu tenho a colaboração do Alex Mir. Alex Mir já veio aqui também. Tem a colaboração da Mônica. Mônica, sua esposa. Tem duas histórias que ela escreveu. A Ana Recalde também escreveu uma história. É... O Cadu. Cadu Simões. O Cadu, na verdade, ele é também, assim como o Grauman, ele também é um grande fomentador do universo do Demetrius. Ele criou personagens para o Demetrius. A irmã do Demetrius é a criação dele. O Homero que aparece. Tem um outro parceiro do Demetrius. Que legal. Também criado essa no Cadu. Aí a gente tem o Spakar, né? Eu fiz o Mil Léguas. O Gustavo, do Bleck. Tô falando dos que a gente tá citando aqui. Gustavo Nascimento, né? Gustavo Nascimento. Eu tenho história com o Daniel Esteves. O Louco, a Caixa e o Homem. É... Tenho história com o Leonardo Melo. Tenho história... O Leonardo Melo, você lembra? É... Tem histórias que saíram na revista dele que chama Clássicos Revisitados. Uma história, ela pega... Ela mistura Casa Blanca com... Com Mito e Grego. Mistura os quadrinhos Pulp com... Sei lá, coisa lá. Beleza. Tem muita gente, assim... Então vamos passar adiante, senão eu não chego. Eu tenho quatro minutos pra terminar aqui. Você ainda presta assessoria pra quem quer publicar quadrinhos? Como antigamente você fazia? Eu ainda presto, sim. Como é que é isso? Ah, assim... Se você tem um quadrinho, né? Se você não manja nada de editoração, de agramação, de... Dessa coisa de gráfica, de como... De papel, né? De tipo de coisa. Então, eu faço isso. Entro em contato com você. Eu vou passar aqui o teu... Ô meu Deus, como é o nome do negócio? O seu... O seu... Ah, caramba. Facebook, lembrei agora. Eu só lembrei. Porque ele não tem site, não tem Instagram, não tem nada. Então, qual que é o seu Facebook? Então, o Facebook é will.sideralman. Will.sideralman. Will com dois L's. Isso. Will com dois L's, ponto... Sideralman. Isso. Aí entra em contato com ele, quem quiser. Quem quiser, entra em contato e ele presta essa assessoria aí. Você trabalhou na edição e produção gráfica de dois projetos editados e publicados pelo Guia dos Quadrinhos. O que foi essa assessoria que você prestou aí? Isso. Que seria os mundos Jack Kirby e Vertigo, além do Limear. Isso. Como surgiram e como foi fazer? Pra ser bem rápido? Sim. Desde 2016, o festival já existia, né? Em 2016, eu estrentei um pouco mais de relação, de amizade, parceria com o Edson. Edson Diogo. Edson Diogo. Você tem mania de colocar só o primeiro nome das pessoas? As pessoas têm dois nomes, você só tem um. Você perdeu um segundo... Se você faz... É claro, tem que dar uns expulso, sim. Porque assim, o próximo já fala... Então, fala os dois nomes pra gente poder. Edson Diogo. Aí eu fiz... A gente fez jornal, eu fiz os cards pra ele, né? Do evento. Então a gente estreitou essa relação de amizade profissional, né? E ele deu essa ideia de fazer o livro do Jack Kirby e eu falei, beleza, cara. Eu achei fantástico isso. Vamos embarcar nisso. Foi um baita projeto. Esse trabalho aí, vocês chamavam outros desenhistas? Chamamos cem desenhistas pra participar, cada um fazendo um personagem criado pelo Jack Kirby. Porque comemorou os cem anos do nascimento do Jack Kirby em 2017. E a gente chamou... E você prestou toda essa assessoria. Era muito legal. Criou o projeto gráfico. Lógico, com o Edson ali, o Verciano. Claro, ele editou também, né? Mas eu fiz a maioria dos contatos, né? Porque eu tenho essa rede de contatos. Ótimo. E o Vértigo, mais ou menos, funciona a mesma coisa. A mesma coisa, né? Mas o Vértigo era... É, o Vértigo já era um pouco diferente. Já eram escritores e desenhistas. Os escritores e desenhistas, trabalhando juntos. Pra finalizar, recentemente você abriu uma exposição com seus trabalhos na Casa Amarela, Zona Leste de São Paulo. Como é que você deu o convite? Que trabalhos foram... Estão sendo expostos? Aliás, estão sendo expostos até agora. Por quanto tempo? Ainda tá valendo. Vai ficar uns dois meses lá. Segundo me informaram. De junho? Agora de primeiro de junho. De 2019? Até primeiro de agosto. De 2019. Tá vendo? Então você que tá assistindo isso em 2023, você já passou. Já foi, já não dá mais. Tá, mas como é que é? Que trabalhos são sendo expostos ali? Eu voltei a morar na Zona Leste. Sim. E o pessoal da Casa Amarela são pessoas que eu tenho um relacionamento afetivo e profissional também, por conta de coisas que a gente viveu no passado ali, participei do movimento popular de arte ali. Então eu já conheci ali. E essa minha volta pra Zona Leste, ela voltou assim a estreitar os laços de amizade e eles têm agora um espaço cultural. Pô, bom, eu vou fazer alguma coisa aqui, né? Então, e encalhou, né? Encaixou, né? A fazer uma exposição. A exposição tem o quê? Desenhos? Tem desenhos. Tem desenhos, né? São desenhos atuais, né? São desenhos... Pessoal, ah, vou fazer uma retrospectiva, tal. Mas como são pessoas que... As pessoas que frequentam... Tirando o pessoal que já é do meu convívio ali, as pessoas que frequentam hoje são pessoas que não me conhecem lá, né? Não, eu fiquei muito tempo longe de lá. Então eu falei, eu vou colocar o material atual. São coisas que eu faço. Eu não faço mais o que eu fazia há 20 anos atrás. Sim, sim. Eu faço agora. Então eu achei por bem montar uma exposição. Então tem página do Demetrius, tem Verne Mauá, tem Sideralman, né? Tem isso, tem capa de livro. Lemão. Um das pessoas da Casa Amarela é o Akira Yamazaki, né? Um poeta. Eu fiz toda a produção grátis também do livro de poesias dele. Então tem lá... Legal, bastante coisa. Esse vínculo aí. Beleza, olha. Ele falou o Facebook dele, que é will, com dois Ls, ponto Sideralman. Eu vou falar o meu Instagram, que é Rossato, com dois S, dois T, né? Rossato.Edson. Esse é o meu Instagram. E você também pode seguir a Rádio Geek nas redes. Tanto Instagram, Facebook e YouTube. Arroba Rádio Geek BR. Will, obrigado por ter vindo. Cara, você é o parceiro aqui. Obrigado, eu agradeço. Obrigado mesmo. E vamos que vamos. Vamos que vamos, obrigado. Rádio Geek, apaixonados por quadrinhos. Rádio Geek. Rádio Geek. Rádio Geek. Rádio Geek. Rádio Geek. Vida de poucas.